Olá, amigos do programa Planeta Turismo! Hoje, mais uma viagem pai e filha. Bate aí. Bate aí. Escolhendo como destino um lugar próximo à capital São Paulo. Estamos no litoral sul de São Paulo, na cidade de Peruíbe. Aqui vai ser o nosso ponto de partida para uma região muito interessante, particularmente eu gosto muito, porque nós vamos atravessar toda essa serra que está aí atrás. Você conhece? Você disse que eu conheço. Você já veio aqui, mas era pequena. Mas eu não conheço. Não lembra? Eu não lembro. Então eu não conheço. Essa é a reserva ecológica da Juré e Itatins. Então nós vamos passar por vários lugares. Nós estamos numa praia mais central aqui em Peruíbe. Peruíbe está a cerca de 130 quilômetros de São Paulo. Para chegar aqui é a Rodovia dos Imigrantes, depois Rodovia Manuel da Nóbrega até Peruíbe. E aqui a gente começa a nossa travessia, passando por várias praias, vários lugares interessantes. Então aqui na reserva ecológica da Juré e Itatins, são praias, rios, cachoeiras. E nós vamos até o encontro do rio Una com o mar. Então vai ser um passeio bem interessante, com muita coisa ecológica, aventura, praias de difícil acesso. E quem diria que numa serra teriam praias? Eu não fazia a menor ideia. É, na verdade a serra compõe, né? E a costa está aqui embaixo, né? E aí você consegue descer. Nós vamos cruzar a serra. E você consegue descer entre o próximo aéreo. Né? Muito legal. Então uma viagem pai e filha aqui pelo litoral sul de São Paulo. Convido vocês a nos acompanharem, porque tem muito lugar bonito, muita coisa interessante. Lugares que eu já estive com a Bianca quando ela era pequena. Vamos ver se ela vai recordar desses... Imagina! Dessas aventuras e te convido também a nos acompanhar pelas redes sociais do programa Planeta Turismo. Instagram, Facebook, canal no YouTube e todo o programa Planeta Turismo. Vai lá seguir a gente, acompanhar a gente, que tem muito conteúdo exclusivo, não tem pai? É isso aí, inclusive dessa viagem que nós estamos fazendo. Então, vamos embarcar e começar essa aventura aqui pelo litoral sul de São Paulo, na reserva ecológica Juré e Tatins, aqui na cidade de Peruíbe. Essa é a praia do Costão. Então, a última praia, antes da gente começar a atravessar e a entrar na serra aqui, para atravessar toda a estação ecológica da Juré, aqui já tem algumas trilhas que dá para a gente fazer, que leva aqui para lugares muito bonitos. Então, muitas vezes essa praia aqui, ela forma como se fossem algumas piscinas naturais aqui para trás, já que tem muita pedra, tem toda uma formação. E a gente já vê toda essa composição de vegetação, de mata atlântica, né? Constante aqui na Juréia. Uma característica aqui que eu acho legal a gente ressaltar, que nem sempre as águas aqui vão estar muito clarinhas, porque tem muito rio que vem da serra da Juréia, que desemboca no mar e aí a água fica tendência a ter uma água um pouco mais escura. Aí mistura a água do rio com o mar, que é onde a gente quer chegar, né? Nós vamos passar por muitos riozinhos, até o rio Una, que é um dos maiores rios, que a gente vai chegar lá na Foz do Una, no Encontro com o Mar, que é onde termina esse passeio. Aí depois o rio divide e aí você já vai estar para o outro lado, já a Iguape, né? Que também pertence ao litoral sul de São Paulo, mas aí o rio não deixa a estereia pela estrada para poder chegar até a Iguape. Mas essa é a primeira parada, a Praia do Costão, já é um cenário muito bonito para a gente curtir e aproveitar. Bom, aí a gente está no circuito das praias aqui da Juréia. Essa aqui é uma das praias que a gente vai ter melhor estrutura, que é a Praia do Guaraú. Tem barraquinhas aí, enfim, dá para você aproveitar bem toda a estrutura da praia. É uma praia que tem mais ou menos aí 1.500 metros, né? Dessa ponta que nós estamos até a outra. É uma das melhores praias que a gente foi até agora. É, em termos de estrutura, né? Tem algumas pousadas. E você já atravessa a serra, né? Já faz um pedaço da serra. Parana meio que numa cidadezinha, né? Numa vilazinha. É, tem uma vila, né? Que pertence tudo aqui. A gente atravessou a serra. Nós estamos de um lado da praia do Guaraú. E ela já faz divisa aqui com a reserva ecológica. Então tudo que a gente está vendo atrás aí, esse morro, já começa a reserva ecológica, Juréia e Tatins. Ó, e colocar dois pontos aqui que eu já vi, duas coisas legais. Que eu já vi gente pescando e gente saindo pra surfar e pra andar de treinando. Sim, aqui tem vários pontos de pesca. Inclusive nessa praia mesmo. Pedras aqui, costeira, né? A gente vai pra algumas outras praias que aí o fluxo de gente é menor, porque tem todo o deslocamento. Então a presença de animais pra pesca, né? Do peixe, no caso, é maior, né? Quanto menos gente, mais peixe tem, porque tem menos movimento. É, tem todo uma expectativa sempre quando a gente vem pescar. Aqui tem lugares muito bons pra pesca. Então, praia do Guaraú, põe aí no seu roteiro pra você parar nesse circuito das praias aqui do litoral sul de São Paulo, partindo de Peruíbe e indo até o encontro do rio Una com o mar. Gostou daqui? Vamos fazer uma foto? Óbvio! E pra nossas redes sociais essa foto. Porque se você já segue a gente, você vai ver antes de todo mundo, né, cara? Isso, vamos... Mas se você não segue, acessa lá o Instagram, o Facebook e o YouTube, o Programa Planeta Turismo e segue a gente. Vamos publicar a foto pra você comentar sobre a praia do Guaraú aqui no litoral sul de São Paulo. Como eu falei, temos muitos rios que vêm aqui da serra e que formam paisagens muito bonitas aqui na região. Esse é um deles, tem várias cachoeiras. Algumas precisam de agenda pra você estar dentro do parque. Não precisa agendar pra visitar, que é a Cachoeira Paraíso, por exemplo. Mas aqui tem a cachoeira, se não me falo a memória, do Perequê, né? Que a gente chega, vai caminhando aqui. E ó, é uma verdadeira piscina. Antes de chegar, né, nela, que ela é mais pra cima, não é? Sim. Já tem esse piscinão natural. É, piscina natural aqui, né? Lindo. Água que vem da serra, sempre geladinha, mas não deixa de ter o seu encanto e a sua beleza. Então são essas as paisagens que a gente vai encontrando durante esse trajeto até aonde a gente vai até a foz do rio Una. E o mais legal desse trajeto é que são vários pequenos trechos, né? Que você vai conseguindo encontrar vários lugarzinhos, várias cachoeiras, várias praias, vários detalhes até você chegar no destino final. Não é só o destino final. É isso aí. Então vamos ver se a gente vê como que é a Cachoeira do Perequê. Essa Mata Atlântica é maravilhosa. Fala sério, essa Mata Atlântica não parece uma pintura com mínimos detalhes. Bom, vai entrando aí, ó. São tantos lugares que a gente até fica sem saber qual o melhor lugar pra parar. E qual parte da cachoeira você quer ver, né? Como o nosso trajeto ainda é longo, são várias corredeiras que a gente vai encontrando aqui. Essa é uma visão aí de uma delas. E a água, Bianca, como que tá? Quentinho. Tá boa? Água de serra, né, pai? Não tem jeito. Tá uma delícia pra um banho, hein? Mas o lugar é especial demais. Pra onde você olha, você tem um visual totalmente diferente. Pra mim é a riqueza de detalhes que tem nesses lugares. Ah, e a Mata Atlântica é isso, né? São, como você falou, são muitos detalhes. São bromélias. Merece uma foto. São orquídeas, pássaros, enfim. Essa riqueza completa. E aí, você tá tirando foto? Vamos ver você na... Pode tirar foto. Merece uma foto. Ai, capricha na foto. Caprichei. Tirou? Tirei. Mostra aí pra gente. Oh! Muito bem. E é isso. E são esses momentos que são inesquecíveis. O Parque Tecnológico de Itaipu desenvolve projetos em várias áreas, buscando soluções inovadoras, sempre com uma preocupação social e ambiental. A PTI foi fundada há mais de 20 anos pela Itaipu Binacional na área de tecnologia, com o intuito de nacionalizar tecnologias. Então, hoje, a gente atua em diversas áreas. Temos diversos centros, diversas pesquisas que a própria Itaipu nos demanda, mas também posições que a gente faz para o mercado de posicionamento junto ao governo na questão de transição energética. Projetos que ajudam as comunidades e o meio ambiente. A usina de biogás em Toledo, que utiliza dejetos das criações de porcos. O desenvolvimento do hidrogênio verde como fonte de energia. A tecnologia para ajudar nos mais diversos setores da sociedade. Isso é Itaipu, no presente e no futuro. Para nós, a questão ambiental e social está ligada à missão da empresa. Ou seja, a matéria-prima nossa é a água. Para você ter água, você tem que ter o respeito ao meio ambiente. Daí os investimentos que nós fazemos. Esse é um fato. Só que a Itaipu também tem um compromisso com o desenvolvimento da região. E o turismo é uma indústria que tem um grande potencial em Foz do Iguaçu e toda a região. Aqui, até um tempo atrás, era o comprismo. Ou seja, as pessoas vinham para comprar no Paraguai, mas não havia consumo local. A ideia é aproveitar o que a natureza deu, que são as cataratas, mas que o homem construiu, mas não explorava como turismo. Que a usina fazia disso um grande instrumento de atração turística. O que nós fizemos, quando chegamos em nossa gestão, foi organizar e profissionalizar esse turismo. Então, nós criamos no Parque Tecnológico Itaipu uma diretoria de turismo e aqui dentro da Itaipu também uma superintendência, onde nós trabalhamos de forma coletiva com os players do mercado, com órgãos do governo estadual e municipais, para que a gente possa incentivar essa área. Tem dado muito certo, porque é um turismo, mas muito preocupado com respeito ao meio ambiente, que acaba vindo aqui para aprender e ter educação ambiental e que resulta mais investimentos, mais desenvolvimento para a região e adquirir uma nova cultura que o mundo precisa hoje, que é a defesa do meio ambiente. E que visual, hein, pai? Eu diria que esse lugar aqui é um dos pontos que eu sou mais apaixonado aqui na região da Jureia. Essa é uma praia muito legal, que é a Praia do Caramborê. A gente está aqui no Mirante do Caramborê, que inclusive é um camping. Exatamente. Você imagina você ficar acampado com essa vista. Então fica a dica, né? Você vindo para cá, tem um ponto de parada bem legal, mesmo se você não for ficar acampado, tem estacionamento, você pode ficar aqui. E aí você tem essa vista maravilhosa da Praia do Caramborê. Você vai fazer uma trilha por dentro dessa Mata Atlântica aqui. Que a gente já tem até a história aí, né? Como você disse. Eu não lembro muito bem, nem lembrava que era aqui, mas lembrava da história. Foi aqui. Primeira vez que eu vi uma cobra na minha vida. Cobra cruzou na nossa frente. Imagina, fazendo uma trilha, cobra cruzou na minha frente. Essa é a história que eu tenho aqui. Então nós vamos descer essa trilha para chegar na praia e depois nós vamos fazer uma outra trilha, que é para o lado de lá dessa serra, para chegar na praia da desertinha. Depois de ver o visual de cima, lá do Mirante. Aí a nossa chegada na praia. Pegou uma trilhazinha, né? Super tranquila. Super. E bem bonitinha. Sempre imerso na Mata Atlântica. Sempre. Daqui a gente vai ter o visual oposto, né? da... Do que a gente tinha lá do Mirante. E... E eu diria que aqui quem chega é como se tivesse uma praia... Particular. Exclusiva, né? Ó, dá só uma olhada no visual que nós temos. e aí... O oposto. Lá naquela barraquinha lá em cima era onde a gente estava. Acesse as nossas redes sociais Programa Planeta Turismo no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no YouTube. Agora um pouquinho de aventura. Aí sim, hein? É, aqui a... A gente vai pegar o início da... da trilha. Ih, molhou tudo. Um riozinho pra atravessar, mas super de boa. E aqui é o início da trilha pra gente chegar lá na desertinha. Na própria. Surpresas pelo caminho. Vamos ver o que que a gente... Ixi, mosquito? Não. Alguma coisinha que grudou no seu rosto. Entendi. E aí a gente vai ver um pouquinho da trilha na Mata Atlântica em meio a essa... essa serra incrível. Que coisa linda, né? O que o Brasil pode nos proporcionar? E a chegada lá é muito bonita, né? É? Você lembra daqui, não? Não lembro daqui. Você veio aqui, isso era bem pequenininho e você fez essa trilha. Não, agora que ele fez a propaganda da chegada é o que a gente quer ver, né? É, não, a chegada lá na praia é bem... é bem impactante, né? E com toda essa composição que a gente tem aqui. Então você vai ficar devendo, hein? Eu? A gente vê daqui a pouco. Eu não vou dever nada, não. Tô só te proporcionando. É ou não é bonita a chegada aqui na desertinha. Não parece, gente, mas... Aventura é boa, viu? Serrinha aí. E como choveu... Você tá doido. Tá muito liso. Muito boa a trilha. Eu diria altas risadas. Ah! É uma aventura boa. Essa pra atravessar. Tá bem molhado, então aumenta aí o nosso grau de dificuldade. Mas, como eu falei pra vocês, você tá num... Na sua praia. É. 100% exclusiva. 100% exclusiva. Tinha até encontrado alguns pescadores aqui, mas olha, sua praia, se você quer um lugar só seu, desertinho, é aqui. Paredão pra todo lado aqui. A praia é quase que uma concha, né? Que é mato atlântico e pedra e... A composição realmente é... Você tá dentro... É muito bonita. De um vale, parece. Derreti. Derreteu. Derreti. Assim que é bom. Mas vale a pena. O lugar realmente é... É... Convidativo. É incrível, né? Acho que vale a gente ficar aqui pra descansar um pouquinho. Vamos, vamos dar uma respirada, pegar essa energia bonita, postar uma foto. Até postar uma foto lá nas nossas redes sociais, inclusive. O quê? Programa Pai do Turismo. Instagram, Facebook e canal no YouTube. Comente. Segue a gente lá. Se você não segue ainda, o que você tá esperando? Comente. Comente a foto da desertinha aqui, dessa nossa aventura pai e filha pelo litoral sul de São Paulo. Fala se você tá assistindo o programa. Isso. Da onde, né? De repente... E da onde você tá assistindo, claro. Legal falar da onde, que é importante saber onde a gente tá chegando. É muito legal. Maravilha, então. Vamos curtir um pouquinho aqui? Vamos curtir um pouquinho, que eu quase até esqueci qual que é o nosso destino final. Ainda tem... Nós vamos chegar lá na Barra do Luna ainda. Ainda tem que voltar tudo isso e seguimos pra frente. É isso aí. Tem muita aventura ainda. Não saia daí! Fala se não é diferente isso daqui. Que lindo! Você saiu aqui, ó. Já atravessou a trilha e você saiu do lado do rio. Esse é o rio Una. Esse é o rio Una. Isso. Então você... Molhar o pé no rio Una, eu acho. Saiu exatamente do lado do rio. Depois nós vamos atravessar para o lado do mar. Que lá está um encontro do rio e do mar. Mas é uma paisagem maravilhosa. Completamente diferente, né? O rio aqui, ele vai abrindo e vai fazendo aí várias curvas. Vai deixando o cenário lindo. E ao fundo toda a Serra do Mar, né? Então aqui você tem uma... E os peixinhos? Uma composição. Ah, aqui tem muita vida. Isso aqui é um estuário muito grande. Então aqui você tem muitas possibilidades. Vai encontrar sempre muita... muita vida. E aí? desistiu de molhar o pé no rio? No rio Una? Molhado. Hã? Molhei o pé. A água está boa? Está geladinha? Na medida certa. Tinha um cardumezinho aqui. Mas é um cenário realmente diferente. Então esse é o rio Una. Vale a pena vir conhecer. Por isso, daqui a pouco a Barra do Una que está do outro lado. Vamos lá. Aí nós vamos entender o rio Una e a Barra do Una. E aqui sim a Barra do Una. Finalmente ou infelizmente? Porque acabou, chegamos no final, mas vale a pena cada momento. Chegou no final aqui, né? Porque tem outras praias que a gente acabou não parando, porque tem muita... outros lugares que dá pra gente também aproveitar, mas todo esse visual, né? De Serra do Mar, as praias. A foz do rio Una está exatamente aqui. Então, Barra do Una. quando ele deságua no mar. Exatamente. Chegou, Então a gente já teve uma lista de conceitos aqui. Sim. Turismo também é... É cultura... É educação. É educação, é isso aí. Turismo ensina muita coisa, é só querer aprender que o turismo está aí. A natureza está aí pra nos ensinar em loco, né? Mas são essas experiências, um lugar que realmente vale a pena, eu recomendo. Quem não conhece, venha. Venha conhecer, super fácil acesso, do lado de São Paulo. Muito bom, muito bom mesmo. Então vamos curtir um pouquinho aqui, Barra do Una agora. A gente merece. Só lugar gostoso, só tranquilidade. E com esse marzão... Chega ao fim mais uma viagem pai e filha. Que pena, né? Mas o importante são as histórias que a gente vai escrevendo, as lembranças, as marcas que a gente vai deixando. Eu ia falar isso, você acredita? Tá vendo? Como a gente é ligado? É a cidade de Peruíbe, então a base de entrada é Peruíbe, pra quem quiser vir. De Peruíbe até a Barra do Una onde nós estamos, aproximadamente 20 quilômetros. É praticamente tudo de terra até aqui, né? Mas é uma grande aventura e como vocês podem ver, um paraíso ainda intocado, ecologicamente preservado em função até da reserva que tem aqui. Diga. Venham com a família. Com certeza. Que é um lugar que vale a pena. Ou com os filhos, né? Curte com as pessoas que você gosta. Que você ama, com certeza. É isso aí. Participe aí das nossas redes sociais. Instagram, Facebook, canal no YouTube, programa Planeta Turismo. Esse programa já vai estar no ar no nosso canal no YouTube. E entra lá no nosso Instagram e no nosso Facebook, comenta nas nossas fotos, interage com a gente, fala de onde você está, assiste a gente. dicas. Porque a gente está sempre lá vendo tudo que vocês falam, interagindo com vocês por lá e é muito conteúdo exclusivo, né? É isso aí. Gente, então, mais uma vez, obrigado pela sua companhia, por acompanhar as nossas aventuras. Semana que vem nós temos um novo encontro marcado em algum lugar do Brasil para viver essas maravilhas ou até quem sabe do mundo. Beijo para vocês. Até a semana que vem. Tchau.